Senhor presidente, vereadora, teme o que preside a sessão nesta tarde. Em seu nome nós queremos cumprimentar os demais vereadores que aqui estão no plenário desta casa. Cumprimentar a toda a nossa população que acompanha os nossos trabalhos pela TV Câmara, TV Prevê, Rádio Olho Verde, FM Câmara, na galeria desta casa. Cumprimentar a todos com boa tarde. Agradecer a Deus pelo momento que me concede de poder estar usando a tribuna desta casa para nós tratarmos assuntos concernente à nossa cidade. Senhor presidente, eu acompanhei aqui a fala do vereador Paulo Eduardo Souza. Infelizmente, quando nós deparamos com a situação que está a nossa saúde na nossa cidade, não só na nossa cidade, mas posso dizer, no nosso país, e a gente se depara com certas dificuldades, tanto no atendimento, como também em você poder com dignidade dar aquilo que a pessoa, quando precisa ser internado, e você se depara com, doutor Paulo, a gente se depara com escândalos e escândalos, e a gente fica numa situação de que a população, de que a população, ela, quando deposita o seu voto, em uma certa pessoa, é porque ela confia nessa pessoa. é porque ela está cansada, cansada de ouvir esse tipo de coisa que acontece. Infelizmente, alguns partidos, e aqui não vou furtar o meu partido, Partido Progressista. Quando nós olhamos pelo jornal, pela imprensa, e dizendo, Partido, aquela pessoa de tal partido, aquela pessoa disso, que a pessoa está envolvida, isso nos envergonha. Por que nos envergonha? porque nós fazemos política séria, política honesta. Isso nos envergonha quando alguém chega para nós e diz assim, principalmente quando nós vamos ao pronto-socorro municipal. e pessoas olham para nós e dizendo assim, olha, eu estou quatro dias aqui esperando uma vaga para ser atendido ou para ir para o hospital estadual e não tem a vaga. E se não sai a vaga, a pessoa morre no pronto-socorro e depois nós vamos ao jornal e vamos ver na matéria, na imprensa, dizendo o seguinte, olha, um rombo, tal, um rombo, um rombo, e rombo, e rombo, e a população padece. isso nos deixa envergonhados como políticos. Mas, oxalá, se é o que nós almejamos que tenhamos a participação de pessoas na vida pública que sejam pessoas dignas, honestas, mais e mais. Eu, em nenhum momento em minha vida pública, eu me fiz com algum pacto com coisa errada em nenhum momento. e vou preservar isso até o fim do dia que a população achar melhor de eu estar dentro desta casa. Senhor presidente, eu gostaria de dizer a todos, como presidente do nosso partido, Partido Progressista, nós teremos nesta semana, no próximo sábado, uma reunião com todos os nossos filiados. E gostaria de dizer a todos de que o Partido Progressista, ele aguardou toda essa movimentação, toda essa mudança na mudança eleitoral, que até então foi aprovado pela Câmara, pelo Senado, pela Câmara, agora falta ainda a nossa presidente sancionar. Por isso, nós estávamos aguardando isso e agora nós estaremos reunidos esta semana, no próximo sábado, às 10 horas, amanhã, que depois vou passar para toda a população o local aonde será esta reunião. Mas quero aqui deixar a todos os filiados do PP que teremos esta reunião, é uma reunião com todo o nosso partido. Senhor presidente, eu quero encerrar aqui a minha fala e dizer que o que depender de nós para continuar ajudando a nossa cidade, ajudando o nosso país, o nosso Estado, eu assim estarei disposto sem maracutaia alguma.